O projeto que cria a lei da ficha limpa estadual foi sancionado pelo governador José Ivo Sartori nesta quarta-feira no Palácio Piratini. Com a nova regra, fica proibida a nomeação de pessoas inelegíveis em cargos públicos. É o começo de uma caminhada que não pertence apenas ao poder público. A grande fiscalização e o grande controle, ele depende muito da sociedade, da sociedade que está aí fora. É uma pena que ainda precisa se fazer leis para que se tenha não contemplado os atos escabrosos e que não dignificam a vida pública. O ato contou com a presença da deputada Zila Breitenbach, autora da proposta aprovada na Assembleia Legislativa. Contribuir com mais uma ferramenta para a gente poder possibilitar menos corrupção. Mas, acima de tudo, representa também a luta de quatro anos tentando fazer com que todos tivessem o entendimento e isso que nós queríamos e que ele fosse aprovado como foi por unanimidade. Tchau, tchau.